Rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo mais sério, pois foi roubado um Playstation 3 branco customizado do Good of War, né? E, claro, você que tá aí do outro lado, você pode ajudar a encontrar esse videogame. O fato ocorreu na Feira do Rolo de Guarulhos, eu vou deixar pra vocês ao longo do vídeo algumas imagens e outras informações que a gente descobriu um pouquinho a respeito desse caso. Eu estava na Feira do Rolo, né? E eu filmei esse Playstation 3 branco 5 minutos antes dele ser roubado. Então, confere aí. Rapaziada, acabou de acontecer um bagulho aqui tenso na Feira do Rolo, mano. Acabaram de roubar um Playstation 3 do Good of War, mano. O bagulho foi foda aqui, mano. Aí no momento de distração da loja aqui, o cara pegou e passou. Caralho, mano. O menino foi ali na correria pra lá, foi um outro pra lá pra ver o que aconteceu. Foda, mano. Tipo, mano, tem que tomar cuidado na feira, mano. Mas assim, tem muita gente de bem, mano, mas... Opa! Perdão, pai. Fui, eu não derrubei não, mas... Tem muita gente de bem, mano, mas assim, mano, acontece uns negócios desse aí, velho. E outra, os meninos estão aqui dando atenção. Porque assim, a banca grande, aí fica aqui. Aí o cara chega, passa, pega um videogame e vai embora, mano. Eu vou colocar uma imagem do Playstation branco de uma outra filmagem minha, que eu filmei e mostrei ele aqui, mano. E tipo, o bagulho tava aqui, os caras pegou e levou, mano. Tem que tomar cuidado, mano. Não pode confiar, mano. E tipo assim, os meninos aqui, é assim, mano. Se pegar um cara desse, mano, os caras vão quebrar as pernas. Os caras vão quebrar as pernas. Os meninos saem na correria aqui pra ver se... Se encontram, porque é nóia que faz um bagulho desse, né? É perigoso o quê? O cara roubar o videogame e já fazer um dinheiro rápido. O que ele faz? Ele rouba o videogame e ele vai vender pra alguém na feira. Ou seja, ele pega o videogame, que nem aqui, tava aqui no canto aqui, né? Ele pega o videogame aqui e já passa pra próxima banca ali. Aí o outro desavisado ali, tipo assim, já pega, ele faz 50 contas ali, 30 contas ali, né? E passa. Então os meninos já foram na contenção ali pra buscar, mano. Bagulho intenso, mano. Acabaram de roubar um Playstation 3 aqui, mano. Caralho, borracha, mano. O bagulho tava aqui, mano. E tipo, foi um descuido, mano. Porque às vezes tem um monte de gente aqui na banca e aí não dá pra dar atenção, mano. Tem cinco vendedores aqui, mano. Os meninos foram na correria ali, na contenção ali. Não achou ninguém. Fez um 360 na feira aqui pra ver se o cara comprou, se o cara roubou e vendeu aqui na feira pra ver se outro vendedor recebeu, mas foi sem sucesso, né? E pior que ninguém viu, mano. Não foi do nada ali, no meio da movimentação. O cara pegou, acabou vazando pro videogame, velho. Como é que os caras fazem, ó? Os caras pegam, põem o negócio debaixo de coisa, vira e vai embora. Aí o cara tá distraído, atendendo outra coisa e nem vê. E acaba tendo muita gente, né? E foi naquela hora que tinha aquele monte de gente. Eu tô achando também que você falou que tinha uma mulher, que tinham três caras e uma mulher. Eu tô achando que é meu... Eu tô achando que foi ele. Mas, assim, supostamente poderia ter sido naquela hora. Eu sei que eu filmei uns cinco minutos antes. E eles passaram três vezes aqui. Três vezes. Três vezes na bagunha aqui, aquela turminha. É, então. Mas aí não dá pra saber se foi eles ou não, né, mano? Mas tem que ficar ligeiro, filho. É coisa muito pequena. Pro cara pegar isso aqui e jogar pra debaixo da blusa e levar embora, filho, é foda, mano. Os vendedores tá desanimados aqui, os meninos aqui. E aí não... Aí é pagar pra trabalhar, né, pai? É complicado, gente. Tem que ficar ligeiro, mano. Porque, assim, tem muita coisa. E tá cheio de vendedor, mano. Mas, assim, os caras é ligeiro, mano. Os caras quando querem roubar, mano. Os caras vêm e... E vêm pra dar o golpe mesmo, né? Eu filmei, mostrei os vídeos no canal aqui. Fiz os vídeos deles aqui. Fiz os vídeos do Nintendo 64 aqui. Falando dos preços do Nintendo 64 do Luigi, do Mario e tal. E aí o negócio tava aqui, mano. O do negócio, mano. É uma fatalidade, né, mano? É foda, mano. Aí vai fazer o quê, mano? O que que faz agora numa situação dessa, velho? Complicado, mano. Os caras roubam aí o bagulho aí. Tipo, mano, tá todo mundo aqui, ó. Tá no ganha-pão aqui, ó. Todo dia aqui, ó. Todo mundo no ganha-pão aqui. Todo mundo aqui correndo atrás do seu aqui. Fazendo. E aí vêm uns atrasalados. Só que é o seguinte, mano. E se pegar um cara desse, faz o quê? Só quebra as duas mãos, só. Quebra as duas mãos? Ah, não pode precisar matar, não. Só quebra as mãos. Só quebra as mãos. Ah, nunca mais vou fazer isso. Não faz o que? Não faz o que comigo, velho. Faz o quê? Corta o dedo. Eu não vou filmar isso aí, não. Não sai, cara. Ô, borraceira também. Gente, rolou uma piadinha interna aqui, mano. Meu Deus do céu. Não vou falar nada, não, mas... Confia que vai dar bom, mano. Bom, então fica aí, gente. Ó, é feira do rolo. Tem que tomar cuidado. Porque é um negócio assim, mano. Que, tipo, tem muita gente boa. Tem muito trabalhador. E hoje em dia, tem muito lojista. Mas é lojista mesmo. Que tem loja. Que vem aqui. Porque assim, ó. Aqui é uma loja. Aqui é uma empresa. E aí, no sábado, no domingo. Os caras pegam toda a mercadoria e vem pra feira do rolo pra ganhar uma moeda a mais. Tem que sobreviver. Isso é porque os preços são caros. Por quê? Porque é lojista mesmo. Não é que... O cara tem uma loja física e ele tem que manter essa loja. E ele vem pra feira do rolo pra ganhar uma moeda. Porque é onde tem gente, mano. E é complicado, velho. Sabe, divulgando essa situação? É, pessoal. É obrigada, cara. Falando aqui, pessoal. Aqui que eu roubou aqui. Você foi atrás do cara lá. Achou? Nada. Nada. Eu falei com o pessoal que compra game. Falei, meu. Se aparecer, cara. Dá um bloco. É, dá um bloco. Fica ligeiro, né? Dá um toque o mais rápido possível. Por quê? Gente, eu vou colocar na tela a imagem do Playstation aqui que foi roubado. E aí, se vocês verem esse videogame. Vocês denunciam, tá? Denuncia porque, assim, é um videogame que ele tá marcado. Ele vai ser encontrado muito em breve, né? É, eu vou fazer essa feira aqui. Sinceramente. Então, os meninos já foram... Os meninos foram até lá embaixo, lá. Foi tudo. Foi tudo lá em cima. Vamos ver se acha. E aí, corta. Entendi. É assim, mas Deus vai abençoar. Deus vai prosperar. Rapaziada, segundo informações de um outro vendedor que tava trabalhando ali uns 150 metros, mais à frente ali na barraquinha. Ele viu um rapaz correndo com o Playstation 3 debaixo do braço. A mil na feira do rolo ali. Meio que ele estranhou essa situação, mas ele não sabia o que se passava. Tudo bem, né? Ele relatou que é um rapaz que estava... Um cara que tava de bermuda azul, camiseta branca, boné, né? Cor de pele da minha cor, um pouquinho mais escurinho, né? E ele não pegou mais detalhes, né? Ele só simplesmente achou estranho, né? Mas ele viu um rapaz correndo. É assim, eu vou deixar as imagens do Playstation aí, o Playstation 3 foi roubado no vídeo, tá? Aqui é a banquinha dos meninos aqui. Eu vou deixar aqui no comentário o contato do vendedor. Se alguém souber de alguma coisa desse videogame, manda mensagem diretamente pro vendedor. Pro, ó, vi seu videogame em tal lugar, tal pessoa postou o videogame e tal, manda mensagem direto pro vendedor, tá? E a gente vai acompanhando esse caso aí na próxima feira do rolo. A gente vai ver se já apareceu, qual que foi o paradeiro dessa história. Mas assim, tem que tomar bastante cuidado na feira do rolo, porque é complicado, tá? Se você assistiu esse vídeo inteiro até o final, digita a palavra PS3. Mas digita mesmo, pra dar engajamento no vídeo, pra esse vídeo ter um alcance maior. Porque assim, tá todo mundo lutando aqui. Não pode ter esse tipo de coisa acontecendo na feira do rolo, né? Roubo. Isso aí com certeza é nóia. E há uns caras que querem roubar o bagulho pra ganhar um dinheiro fácil. O cara pega aqui e vende ali rápido. E com certeza esse Playstation vai aparecer novamente no mercado. Beleza, rapaziada? Um bom final de semana aí pra vocês aí. Uma boa semana. Deus abençoe e ilumine. Amém?